É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ WF, tá? É o rei delas Vai na piroca, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a xereca, ela monta no palco a xereca 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 Ela monta no palco a xereca 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 Ela volta no carro, sereco, ela volta no carro, sereco Querida, 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 querida Querida, 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 querida Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ WAPTAD é o rei dela DJ que compite Toma tesneima, toma tesneima, toma tesneima Atenção piranhada tôando Obrigado.